A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o primeiro registro sanitário no Brasil de um produto com células modificadas geneticamente para o tratamento de câncer no sangue. O Kimiria, da empresa Novartis Biociências S.A., faz parte de uma nova geração de terapias personalizadas contra o câncer, que se baseiam na coleta e na modificação genética de células do sistema imunológico do próprio paciente. As células T de defesa do paciente são coletadas no serviço de saúde e enviadas para um laboratório. Por sua vez, o laboratório inclui um novo gen com uma proteína que vai direcionar as células de defesa para matar as células com câncer. O Kimiria é indicado para o tratamento de crianças e adultos com até 25 anos, com leucemia linfoblástica aguda de células B, que não responderam a tratamentos anteriores. O tratamento é também indicado para pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B, que foram curados com outras terapias. Mais informações em gov.br barra Anvisa, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia.